Tobe! Entrevista! Num furo de reportagem vamos às entranhas da Operação Carne Fraca falando com ninguém menos que... A Carne Fraca! Entrevisto hoje um frango abatido de granja! Ué, cê tá vivo? Hã? Pensei que fosse um frango abatido! E você acha que eu não tô abatido? Tá vendo alguém feliz aqui? Ah, desculpa, é que a produção já fez cada uma. Pra quem já entrevistou de vírus a bunda da Rita Cadillac, um frango morto não seria novidade. Tudo bem, pra eu morrer é só uma questão de tempo. Se quiser esperar... Claro que você tem! Tristeza, enterrei um nugget dispensando que eram os restos da minha mãe e o que eram? Um pedaço de papelão? Não tem ninguém pra te apoiar lá? Tudo podre, cara. Todo mundo lá é podre. Não parece porque é tudo viciado em ácido ascórbico. Não, não é hormônio pra vocês? Hormônio? Eles querem que a gente engorde, Tobi. Nós somos todos franguinhos. No normal já é difícil. Com os hormônios a flor da pele, a granja vira uma suruba. O pessoal vai perder peso. É, pra você não ter entendido a minha pergunta, acho que esse negócio de hormônio no frango deve ser linda mesmo. Será? Será? Se você que é consumidor não sabe o que come, imagine a gente que é com prato pra abate. Nossa, você é puro desânimo. 92%. Ah, então ainda tem uma centelha de vida. Não, o resto é água. Eles injetam pra gente pesar mais. Injetam por onde? Tosse meu pescoço de uma vez, vai. Tadinho, desculpe. Bate bola, jogo rápido. Um sonho. Eu queria muito ser um Chester, mas eu não tenho peito. Ai, nem coxas. A maior tristeza? Olhar em volta e ver que ninguém tem pena. Eu tenho. Na granja, Tobi. Eu só tenho pena ainda porque me liberaram pra essa entrevista. Poxa, boa noite. Tobi, entrevista. Calma, quem sabe as pessoas se sensibilizam e você, sei lá, fica famoso? Pode ir pra TV. Onde? Num prato do Masterchef? Nossa.